Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 41 a 50 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem vos dera beber um copo de água porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem Melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho Amarrada ao pescoço Se tua mão te leva a pecar, corta-a É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno Para o fogo que nunca se apaga Se teu pé te leva a pecar, corta-o É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno Se teu olho te leva a pecar, arranca-o É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois Ser jogado no inferno Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga Pois todos hão de ser salgados pelo fogo Coisa boa é o sal Mas se o sal se tornar insosso Com que lhe restituireis o tempero Tende pois sal em vós mesmos E vivei em paz uns com os outros Recomendações bonitas E são palavras verdadeiras Ter sal, ter gosto Ter sentido, ter valor naquilo que nós fazemos Esta é a minha proposta para nós vivermos a palavra no dia de hoje A palavra faz com que a nossa vida tenha sentido Nós não somos chamados a sermos pessoas cheias de beatices, de esquisitices Torna-se tão comum Que as pessoas pensem que para ser cristãos, para ser católicos de verdade Tem que buscar coisas extraordinárias daqui e dali E falta gosto, falta sabor Na conversação Na presença, na qualidade de relacionamento No sorriso, a alegria A força da palavra A coragem do testemunho A audácia para defender a verdade Para mostrar aquilo que é de acordo com o Evangelho Tende pois sal em vós mesmos E ao mesmo tempo viver em paz uns com os outros Viva em paz no meio de todas as diferenças que possam existir no mundo E não são poucas Viver em paz com as diferenças Não significa cancelar aquilo que eu penso Aquilo que eu sei Aquilo que faz parte das minhas convicções Antes Respeitar os outros Respeitar essas diferenças Sem perder a autenticidade daquilo que nós somos É a proposta que a palavra de Deus pode oferecer-nos no dia de hoje Para vivermos efetivamente Cada passo que o Senhor nos propõe Um pouco de sal De tempero De gosto De alegria De força Naquilo que nós vivemos E tenhamos a certeza As pessoas esperam isso Dos cristãos O cristão não tem que ser Bobo Meio pateta Diante da realidade Ao contrário Ele tem que ser aquele que Dá qualidade Dá gosto Nós sabemos O sal Concorre muitas vezes Nos ensinamentos de Jesus E sabemos que o sal Na medida certa Ele dá gosto Aos alimentos Faltou A comida fica em soça Sobrou Estraga também a comida Na medida certa Ele faz com que Cada coisa tenha o seu valor É a palavra de vida eterna Música Tchau Legenda Adriana Zanotto